11 horas e 4 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. Lembrando, claro, da sua participação pelos nossos telefones, eles já estão na tela e você ainda pode interagir conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981 16 35 29. Está à sua disposição por ele, você manda sua fotografia, manda o flagrante do que acontece aí na sua rua e tudo isso se transforma em reportagens que a gente exibe aqui. Nós vamos começar este bloco do programa tratando sobre segurança pública e principalmente sobre os casos de homicídios registrados no fim de semana que chamam bastante a atenção e principalmente despertam interesse das forças de segurança pública em um momento em que nós observamos inúmeras operações nas ruas da capital amazonense, principalmente com o intuito de combater a criminalidade e diminuir crimes como homicídios que são os mais comuns, Marcia Lasmar. Marau, o fim de semana começou com as duas polícias, tanto a civil quanto a militar, nas ruas, fazendo as operações de presença e a operação pescador. Ainda assim, apesar da promessa de se manter essa operação durante todo o final de semana, infelizmente 11 mortes foram registradas só nesses dois dias do fim de semana. Pelo menos aí, cinco mortes na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela pra mim. Dos seis homicídios registrados, cinco foram na Zona Norte. Entre eles, o do autônomo Antônio Melo, de 53 anos. Ele foi morto com dois tiros na cabeça na noite de sábado, enquanto aguardava um lanche nesse bar. Ele chegou lá pra comprar um enche-salada, né? Ele tava guardando um enche-salada lá no lanche. E a esposa dele tava dentro do carro, né? Junto com a netinha dele. Quando de repente aconteceu isso, né? Essa situação. Na Zona Sul, a única morte registrada foi do vigilante Marcelo Oliveira. Segundo testemunhas, ele voltava da casa da namorada, quando um homem não identificado efetuou dois disparos nas costas de Marcelo. A família acredita que ele tenha morrido por engano. Nós ficamos sabendo que ele primeiro tinha atirado em um rapaz, não sei exatamente o local. E quando ele tava apresentando fuga, ele deu de frente com meu irmão, foi quando ele afetou o disparo. E isso tinha um outro rapaz numa motocicleta, disseram que era uma bróis preta, esperando. E quando eles saíram, ainda acertaram dois tiros em um bar que tava aberto lá, no rumo das pessoas que estavam bebendo. Apenas uma morte foi por arma branca. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Amaral, a Laila Pereira traz aí nessa reportagem que em pelo menos 10 horas, em menos de 10 horas, nessa contabilidade aí, que a gente trouxe antes de chamar a reportagem de 11 homicídios, em 10 horas, 6 mortes foram registradas, como ela muito bem disse aqui na reportagem. Então, é uma situação bem, foi um fim de semana assim, preocupante, um fim de semana violento, um fim de semana que teve muitas mortes registradas e outras mortes registradas ainda agora de manhã. A gente traz esse balanço aí desses dois dias do fim de semana, contando essas seis mortes em menos de 10 horas e teve mais mortes no decorrer aí da madrugada de domingo pra segunda-feira. Uma das mortes, Amaral, foi um taxista agora de manhã e que já foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Pra você entender mais detalhadamente como é que está o balanço desses homicídios, e assim a gente traz os números pra que as coisas fiquem claras e principalmente pra que se faça um mapeamento mais efetivo no momento de operacionalizar o combate à criminalidade. Só no fim de semana foram 11 mortes. Seis dessas, como a Marcia Lasmar ressaltou, em menos de 10 horas. Esses homicídios também têm uma divisão por zona. Se a gente for entender, e aí a gente observa também por meio das imagens que temos aqui na tela, basicamente onde foi dividida toda essa questão, nós vamos entender que só na Zona Norte foram cinco mortes. Só na Zona Norte, cinco mortes registradas. Outras quatro na Zona Leste da capital e duas na Zona Sul. É importante lembrar que a Zona Sul da capital foi uma das últimas a receber o trabalho da Polícia Civil por meio da Operação Pescador de Combate à Criminalidade. O que eu quero também ressaltar aqui é que o fato da polícia estar nas ruas é importante. Diminui a criminalidade, diminui a incidência de crimes como esse. Só que deu pra entender já que é necessário que essas operações atuem de maneira generalizada. Daí entendemos que no domingo, além da Secretaria de Segurança Pública e todas as suas equipes, na noite de domingo, nas ruas de Manaus, em todas as zonas, também havia a presença da Polícia Militar. A Polícia Militar que fez a 21ª Operação Presença. E a Operação Presença é aquela onde os policiais militares param, ônibus, carros, todos os tipos de veículos e fazem aquela varredura com o objetivo de encontrar drogas, encontrar armas e tirar de circulação os bandidos. Também é importante a gente falar que alguns desses crimes registrados aqui até agora, a gente tem um quantitativo de 13 mortes, 13 homicídios, né? Boa parte cometidos por meio de armas de fogo. Dentro desse quantitativo, existem mortes que têm uma característica muito comum. Características apontadas principalmente a crimes que têm como base o acerto de contas e o envolvimento por tráfico de drogas. Aí é bastante complicado fazer esse controle, porque os próprios operadores do tráfico de drogas começam a se matar. E isso implica, impacta nos números, em tudo aquilo que a gente apresenta aqui como um balanço negativo de violência no fim de semana. Marcia Lasmar. E Amaral, essa investigação que está toda aí em trâmite, a gente vê aí que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar vão às ruas, as duas polícias, justamente para coibir, para prevenir e para trazer para a população essa sensação de segurança. E ela acaba circulando aí e também é interessante a gente mencionar aqui que o Detran também se juntou a essas duas polícias para fazer a operação no fim de semana e verificar carros que estavam com documentação atrasada, verificar também condutores que haviam ingerido bebida alcoólica. E apesar de tudo isso, a gente ainda traz esse balanço aí de 11 mortes, seis em menos de 10 horas. Infelizmente, são ocorrências aí. A polícia está trabalhando e trabalhando incessantemente. A gente trouxe aí para você no sábado, a operação começou na sexta-feira e ia terminar hoje, na segunda-feira, a Operação Presença, a Operação Pescador 7, a sétima fase da Operação Pescador, que terminou ontem à noite. Então, tudo isso a gente está trazendo aí, a polícia trabalhando incessantemente para trazer essa sensação de segurança. Mas, como o Amaral muito bem disse aí, a gente conversando muito semana passada sobre toda essa violência que, infelizmente, tem preocupado os moradores, os manauaras. A gente não tem um policial para cada esquina, para cada casa, para cada rua. Infelizmente, a polícia trabalha, faz, vai para a rua, coloca aí pelo menos 700 homens foram às ruas aí nesse fim de semana, 700 policiais militares. E isso tudo para tentar trazer essa segurança, mas, infelizmente, não dá para estar em cada rua, em cada casa, em cada esquina. E o resultado foi esse aí, infelizmente. Só agora, Amaral, a gente trouxe aí pelo menos três homicídios, além dos 11 que aconteceram aí no fim de semana, mais dois homicídios agora de manhã, totalizando 13 mortes. Amaral? Você fala algo importante quando diz que a polícia não pode estar ao lado de cada um dos cidadãos e realmente não dá para fazer esse quantitativo, mas a gente tem a presença do cidadão ajudando no combate à criminalidade. E é muito eficaz essa presença no momento em que o cidadão se comunica com as forças de segurança. Um exemplo disso é quando a população vai às ruas e dá um sinal. Dá um sinal de que está engajada, pronta, unida com as forças de segurança para pedir paz. Quando a gente vê um policial na rua, e é interessante a gente fazer essa avaliação, não pense que aquele policial está ali para querer matar, atirar, ou seja, ter um embate direto com alguém. Muito pelo contrário, ele está ali para garantir uma sensação de segurança e principalmente a sensação de paz. E quando isso não acontece, a população reclama e vai às ruas, como aconteceu também nesse fim de semana, em um manifesto que é intitulado Grito pela Paz, que chamou a atenção de muita gente e mobilizou cidadãos de Manaus em torno dessa necessidade, a necessidade de paz. Reportagem na tela. Solta aí, diretor. Cerca de 100 pessoas participaram do Grito pela Paz, jovens e adultos lado a lado. Débora levou a filha de 4 anos para o manifesto. Tudo que nós queremos de melhor, a gente tenta passar para os filhos e a paz é algo que nós precisamos ter em todo o tempo. O grupo levou cartazes pedindo paz, amor e o fim da violência. Bandeiras brancas também fizeram parte do ato. Amazonas, paz! Amazonas, paz! Essa é a primeira vez que o Grito pela Paz é realizado em Manaus. O ato foi promovido pelo grupo Aliança Bíblica por Amor. E segundo o coordenador, foi motivado pelo medo da população, depois de Manaus registrar 37 mortes em apenas 3 dias. Isso acabou gerando dentro da gente uma insatisfação com essa onda toda, ao ponto de a gente conversar com alguns amigos, como por exemplo, Antônio Carlos Costa da ONG Rio de Paz. E isso mobilizou uma geração para que a gente pudesse sair para as ruas pedindo paz. Dona Emília acredita que é o momento de mudar e transformar Manaus em uma cidade sem violência. Eu creio na mudança, porque Deus pode fazer essa mudança. E eu tenho orado muito, então para mim é um momento histórico. Eu acho que é só o começo. O manifesto terminou nas areias da Praia da Ponta Negra. O grupo ainda fez uma oração e cantou o hino nacional. E é dessa maneira que se declara o amor pela sua cidade, gritando pela paz, se mobilizando e tomando atitudes práticas. As próprias atitudes podem ajudar e muito no momento em que o cidadão passa a denunciar situações de crime que acontecem no âmbito da comunidade, ações criminosas que acabam se concentrando em determinados bairros, onde o cidadão sabe que, por exemplo, ali está instalada uma boca de fumo, tem a presença de algum traficante que tenta criar. E isso é uma questão muito interessante que parte do princípio da participação do cidadão. Porque o traficante, no momento em que ele se instala em uma comunidade, ele tenta criar uma sensação falsa de paz. Ele tenta convencer a comunidade de que a presença dele ali é muito melhor do que a presença da polícia. Porque ele vai garantir a segurança, porque ali, enquanto ele estiver, os moradores não serão roubados, não serão alvo de criminalidade. E, dessa maneira, ele vai ludibriando, vai enganando a comunidade e, infelizmente, acontece muito ainda. É necessário que, para que essa paz que todos querem entre em uma questão prática, a população mude de opinião no que diz respeito à condição do criminoso nas comunidades. E, quando se faz isso, se consegue ter essa mudança. E só se faz essa mudança por meio da denúncia, Marcia Lasmar. Amaral, é importante você falar isso, porque a gente sempre atribui à paz aquela situação de tranquilidade suprema e que não age, não faz, não. A paz, ela tem que estar ali paralela com a coragem, a coragem de denunciar, a coragem de insistir, não pelo grito, não pela violência, pela agressão física, nada disso. Mas a coragem pelo argumento, pela palavra e, principalmente, sabendo a gente que essas pessoas que levam essa falsa sensação de paz, como o Amaral muito bem mencionou aqui, na realidade, está viciando seus filhos, está viciando sua família, está viciando seus parentes. E, principalmente, essa sensação de paz, ela tem que começar dentro da gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não, porque a gente enfrenta aí todos os dias várias intempéries do trânsito, várias situações de conflito, que a gente precisa ter um pouco dessa paz dentro do nosso íntimo, no nosso coração. E em cada momento da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, dentro da escola, quem está fazendo faculdade, quem está fazendo curso, no meio da rua, essa paz começa como conduta individual, para depois se reunir e resultar nisso aqui, um grito de paz coletivo. Então, é importante que a gente tenha essa paz dentro da gente, mas trabalhe também por ela, como o Amaral muito bem falou, denunciando, se manifestando, indicando aquelas pessoas que estão ali dentro da criminalidade, principalmente, e denunciando pelo 181. A gente não cansa de dizer esse número, porque esse número é um número anônimo, você não precisa se identificar, mas chega, faz com que a polícia chegue, aquelas ruas em que ele não consegue chegar, porque é por causa da quantidade. Aquela boca de fumo que está lá no fundo, lá no quintal, está lá no final daquela rua que não tem saída, e é assim que se ajuda, a tirar as drogas das ruas, porque são as drogas que desencadeiam muitos outros crimes, como os assaltos, aquelas saídinhas de banco, aquele monte de coisa que tira a nossa paz. Amaral. Uma outra questão que tira a sensação de paz da população, infelizmente, ainda é a infraestrutura. Tem morador na cidade de Manaus que vive no meio da buraqueira, que vive no meio da calamidade, que infelizmente não tem paz exatamente por problemas que poderiam ser solucionados sem o uso da força policial. Bastava um pouco mais de energia e de força por meio da própria Secretaria de Infraestrutura. E é sobre este assunto que nós vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha. Olá, Fred, bom dia pra você. Onde você está hoje, meu amigo? Olá, Amaral Augusto. Bom dia pra você, bom dia, Márcio, e a todos que acompanham o programa agora. Olha, Amaral, eu estou mais uma vez na zona norte da capital para mostrar a denúncia da comunidade, mais precisamente no rio Peorini, no Colônia Terra Nova. Não parece, Amaral Augusto, mas eu estou no cruzamento entre duas ruas, com as ruas Fortaleza e Salvador. Segundo os moradores, a situação está assim desde o ano passado, nas últimas eleições, quando a prefeitura esteve aqui, prometeu que voltaria para fazer a pavimentação. Aqui, não é difícil perceber? Não tem saneamento básico, sarjeta, meio fio, não tem nada. Agora, você imagine as 40 famílias que moram aqui nesta área e que sofrem com esta situação. Em dias de chuva, fica impossível sair de casa. Então, é dona de casa que falta trabalho. Olha só a quantidade de crianças que moram aqui nesta área. E olha só, o trajeto que elas têm que fazer todo dia é este aqui, onde nós mostramos agora há pouco, para chegar até a escola. E você imagina a dificuldade que é para os pais, que são os responsáveis em levá-las aqui para a escola municipal. Então, os moradores há muito tempo já pedem aqui, reivindicam que façam aqui um trabalho de saneamento básico, de pavimentação, um trabalho de infraestrutura, digno de quem mora em uma capital como Manaus. E aqui, eles não têm nada disso. É por isso que parece até repetitivo mostrar os problemas todo dia. Saneamento básico, falta de infraestrutura, mas ao mesmo tempo é muito preocupante saber que em diversas zonas da capital, principalmente nas zonas norte e leste, nós encontramos a situação precária desse jeito. E daqui a pouco, nós vamos falar com os moradores, porque eles sim sofrem com esses problemas e vão explicar como é o dia a dia aqui nesta situação. Daqui a pouco, eu volto mais uma vez direto da zona norte, aqui da capital. Amara Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred. As primeiras informações direto da zona norte de Manaus. O Fred está no meio do capinzal desgraçado, que deveria ser o cruzamento de duas ruas. A cidadania está longe do rio Piorini. Mas a gente vai alertar as autoridades ao longo desta edição do Agora, que traz a denúncia dos moradores. Você que liga, participa e denuncia. Continue ligando para a gente. Nossa equipe de produção está a postos. Enquanto você liga para a gente, lógico, Marcia Lasmar se prepara. Já trazendo a primeira dica de hoje, vale a pena ficar atento. Marcinha com você. Amaral, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje, quem vai falar é a Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais motivos aí de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você! Obrigado, Márcia Lasmar. Você que se liga com a gente em mais uma edição do Agora vai acompanhar, depois do intervalo, o Papo de Miss, meu amigo. Está pensando o quê? Papo de Miss, ao vivo, nos estúdios do Agora. Vamos ter a presença da Miss Amazonas, Carolina Toledo, falando sobre a preparação para o Miss Brasil, nossa representante da beleza amazonense, que, claro, vai fazer muito bonito, aliás, belíssimamente vai representar o nosso estado no Miss Brasil. a gente volta já já com esse e outros destaques para você. 11 horas, 19 minutos. Até já!